Olá pessoal, tudo bem? Depois de um intervalo de dois meses, a coluna Sexta Literária está de volta. Eu sou Amanda Dantas, sou jornalista e sou servidora pública e vou toda sexta aqui no Manhã Cidade continuar trazendo para vocês dicas de livros, de eventos na área de literatura. E nessa volta do quadro, da Sexta Literária, da coluna Sexta Literária, eu gosto muito de livros de história, gosto muito de história mundial, história do Brasil e nessa sexta-feira eu trago para vocês uma dica de um livro de história. Esse livro aqui, História das Crianças no Brasil. Então, esse livro aqui é da escritora Mari Del Priore. E ela entrevista, conversa com diversos historiadores, sociólogos, especialistas nesse tema e faz um traçado da história das crianças no Brasil, desde aqueles que vieram com as primeiras embarcações de Portugal. A colonização dos índios curumins, pelos jesuítas, as crianças, como era o cotidiano das crianças durante a escravidão. Os pequenos operários no início do século XIX, a criminalidade envolvendo as crianças, a falta de oportunidades. Então, o livro faz esse traçado da história das crianças no Brasil. O prefácio do livro já é bem interessante. Ela começa dizendo As crianças brasileiras estão em toda parte, nas ruas, na saída das escolas, nas praças, nas praias. Há aquelas que estudam, que brincam, que trabalham, as que cheiram cola, as que roubam. Há aquelas que são amadas e outras simplesmente usadas. Não é à toa que o comércio e a indústria de produtos infantis vêm aumentando progressivamente sua participação na economia. Assim como a educação primária e o combate à mortalidade infantil tornaram-se temas permanentes na política social. Então, ela faz esse estudo, ela usa casos de repercussão envolvendo crianças, casos de repercussão nacional. Ela faz essa comparação. Será que os casos de repercussão nacional, casos de criminalidade, casos de assassinatos, eles geram a mesma comoção quando são crianças que têm condições socioeconômicas diferentes? Quando são crianças que moram em cidades pequenas, no interior do Nordeste, nos lugares remotos? Será que eles geram a mesma comoção de quando isso acontece com crianças que moram nos grandes centros? São crianças com poder aquisitivo maior? Então, esse livro, esse traçado, ele também faz uma reflexão. Será que as crianças, mesmo com a evolução na legislação, o Brasil tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas será que os direitos e deveres são realmente reconhecidos? Então, essa é a minha dica da coluna Sexta Literária, certo? História das Crianças no Brasil, de Mari Del Priore. É um livro que, você que gosta de história, você que se interessa pelo tema, é um livro que eu super indico. Então, um beijo para vocês, espero que vocês gostem e até a semana que vem.